Não! Que que é isso aqui? É a Globeleza! Bruna! Não! Bruna, Bruna, Bruna! Gostou, amigo! Amigo, meu vídeo vai cair! Bruna, você tá perfeita! Eu tô na carga! É a Globeleza? Sim, eu encontrei cola bem ali! Com a Globeleza? Sim! A galera velha, ela só tá ali, bem linda, de vestido verde, né? É ela ali! Eu tô chocado! Sim! Ô, Willer! Chama a Globeleza, pra mim é de vestido verde, florescente! Foi um encontro! E você não sabia que ela ia estar aqui? Não sabia! Quando eu cheguei aqui, falaram, Bruna, e ela está aqui! Eu falei, não, preciso encontrar essa mulher, preciso fazer esse encontro! Igual você tava dela, eu tava desesperada e eu encontrei a Roberta Close! Quando me falaram, a Roberta Close tá aí, eu falei, cadê, cadê? Aí ela! Olha ela! Olha ela, vem ela! Ô, Globeleza, pode vir aqui, maravilhosa! Olha o encontro de Globeleza! Encontro de melhor! Exatamente! Amiga, você é assim, musa eterna! O que você achou da nova Globeleza aí? Não, achei maravilhosa, né? É muito bom a gente inspirar as pessoas, né? De uma forma consciente ou inconsciente, né? A gente toca no coração das pessoas! Não, e eu ficava, eu falei nas entrevistas que eu ficava ansiosa, esperando o VT da Globeleza, porque eu me sentia super representada! Uma mulher preta ali, naquela época não era tão comum! Então, assim, eu tenho essa memória muito forte na minha mente! Por isso que eu vim de Globeleza! Ah, e você está perfeita com esse bicho! Ai, obrigada, obrigada, obrigada! Olha, posso falar pra Bruna que ela está com a melhor fantasia, porque eu estou morrendo de calor com essa roupa! Eu estou zoando todo mundo, que está com calor, eu falei, está com calor! Eu estou, pra espinha! É verdade! Ô, Bruna, agora vem cá, conta um momento de fofoca que a Bruna tem que contar pra gente! Ela andou postando aí que a Luth quer que você engravide! Você postou! Ela curtiu uma foto, gente! Mas a Luth não sempre manda em direta, né? Mas você lembra da última vez que eu estava gravando com vocês? Sim, sempre tem! Chega nesse papo de engravidade, engravidar! Não vai vir agora, mas em breve está aí! Gosto! Tchau, gente!